Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na China. Estão havendo protestos enormes em toda a China, em várias cidades, em várias universidades e protestos abertos, pedindo a saída do Xi Jinping, a saída do Partido Comunista Chinês, abertamente isso. É uma coisa impressionante ver esse tipo de coisa, porque você sabe, a chance disso acontecer é muito pequena e a chance desse pessoal sofrer consequências violentas, graves, é grande. E ainda assim tem uma enorme quantidade de gente protestando. Vamos entender o que está acontecendo lá na China. Essas notícias foram sugeridas por Ainz 10, Luxus e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso daqui são os protestos que aconteceram ontem à noite em Urumqi, é uma cidade de Xangai, da província de Xangai, em que milhares de pessoas foram às ruas protestar e segurando cartazes em branco, não tinha nada escrito. E a ideia ali é justamente que eles não escreviam nada, porque eles sabem que o Partido Comunista Chinês tira foto e denuncia essas pessoas para a justiça se tiverem frases contra o partido e coisa e tal. Então, eles optaram por levantar cartazes em branco, porque todo mundo sabe o que estava protestando ali. E muita gente mesmo, todo mundo com celular gravando, isso é impressionante. Lógico, chegou a polícia, pessoas foram presas, mas o mais impressionante era o que o pessoal estava gritando. Olha só, abaixo o Partido Comunista Chinês, abaixo Xi Jinping, liberdade para Xinjiang. Coisas que na China isso é mais do que proibido, isso é totalmente irreal as pessoas fazerem isso. Mas por que está acontecendo isso? O que houve que os chineses estão revoltando dessa forma? E basicamente é a questão do lockdown, da forma como o governo chinês está tratando a pandemia. A gente alertou isso várias vezes aqui, essa ideia da Covid-0 que a China está tentando, que a Austrália tentou por um tempo também, desistiu, a Nova Zelândia tentou por um tempo também, desistiu. É uma idiotice isso, essa ideia de, ah não, se tem uma pessoa contaminada bloqueia todo mundo, faz lockdown de tudo, fecha todo mundo em casa e coisa e tal. Isso é uma coisa que não tem lógica, porque no final das contas, uma pandemia só acaba quando as pessoas todas têm imunidade contra aquele vírus. Não adianta você tentar proibir o vírus de circular, o vírus vai circular. Se você faz um lockdown, previne as pessoas de se contaminar, isso pode até funcionar durante um tempo. Mas quando essas pessoas saírem do lockdown, elas vão pegar o vírus, não vai ter jeito, né? E a vacina ajuda, evidentemente, ajuda nesse processo, porque a vacina faz alguma proteção também em termos de sistema imunológico. Mas as pessoas pegando a doença também resolvem, né? Muita gente não tem problema com a Covid agora, porque já pegou uma vez, e depois que você pega a primeira vez, certamente o seu organismo já tem anticorpos contra a doença, pelo menos por um tempo, né? Então, o que está acontecendo lá na China? Continua aquela política de Covid zero, qualquer coisa, todo mundo é trancado. A gente já falou alguns dias atrás sobre os enormes protestos que houveram lá na Foxconn, que é o local onde se produzem os iPhones lá na China, né? Por quê? Porque houve um caso lá e ficou todo mundo trancado, todo mundo em quarentena, dentro da fábrica, muita gente dentro da fábrica em quarentena. Uma coisa absurda que teve ali, os trabalhadores com muita justiça se protestaram e começaram a quebrar tudo, atacar os homenzinhos brancos, né? Que é essa polícia da China vestida com roupa... parece coisa espacial, né? Sendo que é aquele negócio, né? O resto do mundo não está nem aí para isso, né? Já superou a pandemia, não vai acabar nunca, como a gente está sabendo. Já estamos com uma nova onda de Covid agora, mas cada vez mais as ondas são mais fracas. Então, assim, não tem mais o que fazer, né? Claramente, essa política da Covid-0 que fizeram lá na China e que tinha gente querendo fazer aqui no Brasil é uma coisa que não leva a lugar nenhum, só prejudica a liberdade das pessoas. Mas, enfim, esse protesto da Foxconn ainda foi uma coisa contida. Foi ali naquela região, na região da fábrica e coisa e tal. Da mesma forma, já houve outros protestos em outros lugares da China também sempre assim. Era um protesto naquele lugar. Naquele lugar, o pessoal se revoltava e coisa e tal, mas sempre o pessoal revoltava contra a liderança local, o governador, o prefeito da cidade lá, a liderança ali daquela região. Dessa vez, não. Dessa vez está sendo em toda a China e contra o Xi Jinping. Como é que... mas por que isso, né? Então, primeira coisa, o primeiro ponto, já estava todo mundo lá de saco cheio desse negócio de lockdown, de política de Covid-0, que é um absurdo completo. Aí, aconteceram dois fatos importantes. É lógico, essas coisas todas não são assim. Não dá pra você dizer que foi isso a causa que estourou a revolta de todo mundo, né? Mas, o fato é, as pessoas já vinham de saco cheio da questão do lockdown, já vinham com problemas com a questão da economia chinesa, que já está indo mal há muito tempo, né? E aí, vieram dois fatos que realmente fizeram uma diferença grande. O primeiro deles foi a Copa do Mundo, né? Os chineses estão se perguntando lá por que... Os chineses gostam de futebol, né? Sempre tiveram muito gosto de assistir futebol. E, inclusive, muitos torcem pelo Brasil. Eles lá adotam os times dos outros países e torcem por esses times. E o Brasil tem a maior torcida lá. Mas, enfim, o pessoal gosta de assistir a Copa do Mundo. E aí, o que acontece nesse caso? A televisão de lá está transmitindo a Copa do Mundo, né? E aí, está todo mundo começando a ver que o resto do mundo meio que superou a pandemia. Não tem Covid zero, essa técnica de isolamento, de lockdown. Só tem na China. No resto do mundo, não tem isso, não. Está todo mundo andando sem máscara, sem nada, né? E daí, o pessoal comentando aqui que eles estavam... Os chineses estão vendo aquilo porque é absurdo. Aí, tem gente falando... Não, porque, pô, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, lá de Portugal, pegou Covid duas vezes. E, lá, ele está lá, normal, jogando futebol. Se fosse na China, o cara estava trancado, não sei, até o quarto grau de isolamento lá, porque pegou Covid e coisa e tal. Lá, no resto do mundo, o pessoal está lá jogando bola, fazendo isso, fazendo aquilo. Ou seja, a Covid não assusta mais no resto do mundo. E, na China, eles continuam com aquela visão que não pode pegar Covid de jeito nenhum. que, se pegar Covid, você morre e coisa e tal, você vai ser... E, lógico, a gente sabe, existe risco. Não estou dizendo que não tenha risco da pessoa ter uma complicação e piorar, mas a verdade é essa. O que a gente vê hoje em dia, essas últimas variantes da Covid são muito leves, né? A chance de levar alguém à morte é muito pequena. Então, o pessoal está começando a achar, pô, que coisa estranha, né? Circula muita informação desse tipo lá nas redes sociais chinesas, justamente do pessoal reclamando dessa situação. Eles estão vendo, eles já sabiam, tá? Porque aquilo que eu falo pra vocês, a informação descentralizada e distribuída fica cada vez mais fácil as pessoas terem informações do resto do mundo. Então, muita gente na China já tinha informação de que esse negócio de Covid já passou no resto do mundo. E só na China que continua essa tragédia de lockdown e fazer teste em massa e não sei o que lá, porque o governo pegou esse ponto e quer insistir nisso, como se isso fosse realmente alguma coisa importante. Porém, o que acontece nesse caso, com a Copa do Mundo, como é um evento muito assistido, muito popular, um monte de gente prestou atenção nessa informação, né? Realmente, o resto do pessoal no mundo inteiro não está usando máscara, não estão mais fazendo isolamento, não tem nada, né? Pouquíssimos chineses, por exemplo, foram pra Catar justamente pelas restrições de lockdown, né? E tem até piadinha, né? O pessoal fazendo piadinha aqui no jogo da Argentina, como seria isso na China, né? Porque tem que fazer teste e tem que medir a temperatura, senão não pode jogar, né? Eles estão assustados que ninguém fez teste pra entrar no campo. Como assim o pessoal tá jogando uma partida de futebol sem fazer teste antes? As pessoas estão entrando no estádio sem fazer teste, sem medir a temperatura antes? Como assim, né? Ou seja, é isso que pegou pros chineses. Os chineses perceberam que o resto do mundo já superou a pandemia e que a abordagem deles tá errada. E pior, tá machucando o povo chinês, né? E o outro efeito, o outro evento que teve trágico foi esse incêndio em Urunque, lá em Xinjiang, né? Como vocês viram, esse protesto principal começou justamente aqui. E o que foi isso? Pegou fogo num prédio, vários apartamentos foram consumidos pelo fogo, muito triste. E a pessoa que tá gritando aqui, ela tá gritando, por favor, abram a porta. É uma pessoa do prédio. Por favor, abram a porta, minha porta tá trancada, eu não posso sair, coisa e tal. Aqui, ó, me ajude a abrir a porta. Gritando, né? Eu não vou nem ligar o som aqui porque é uma coisa terrível. Uma mulher gritando aqui, pedindo pra abrirem a porta, né? E qual que é o caso aqui, né? Tá vendo isso aqui? É no dia seguinte, o prédio, como é que ficou, vários apartamentos pegaram fogo. E por que que as pessoas morreram? Tanta gente morreu, morreu um monte de gente, 44 pessoas, inclusive várias crianças. Por quê? Essa região está em lockdown e o lockdown lá na China, eles vão e trancam a porta do seu apartamento com arame de forma que você não tem como sair. Então, muita gente morreu ali, trancada pelos chineses por conta de lockdown. Agora, olha só, sabe quantas pessoas morreram de covid de fato pra eles fazerem esse lockdown? Zero pessoas. Ninguém morreu de covid. É alguém que teve covid, teve o vírus, já fizeram lockdown de tudo lá. E o lockdown matou essas quatro pessoas. Um absurdo completo esse tipo de situação lá, né? Isso que revoltou o pessoal ainda mais, né? Mostrando aqui as mortes, as pessoas que foram trancadas, um monte de casa lá com arame, com travas pra não deixar sair na porta. E lógico, na rede social, o pessoal reclamando disso, né? Que lógica tem isso? Pra que que precisa isso? O mundo todo já tá tratando a covid como uma doença leve, uma gripe, uma coisa que até pode ter complicação, mas não é uma coisa grave, não é uma coisa tão séria assim. E na China eles continuam tratando a coisa com a mesma gravidade, né? Então, isso levou a esses protestos. Então, de novo, não tô dizendo que foi isso, não tô dizendo que foi a Copa do Mundo no Qatar que foi esse incêndio. Não é uma coisa só. Isso já vinha de muito descontentamento antes dos chineses com esse troço e agora parece que explodiu. Em várias cidades estão acontecendo esses protestos aqui, muito grandes. E como eu tô falando, esse tipo de coisa, do pessoal gritar contra o Partido Comunista Chinês, contra o Xi Jinping, isso não pode lá não, cara. Isso lá é estilo Xandão. Você não pode criticar nada, falar mal do Lula, Xandão já bota na cadeia, já manda suspender conta da rede social, já faz a coisa toda. O pessoal lá tá com essa mesma coisa. Lá tem o Xandão deles, que é o Xi Jinping, né? Então, é isso que tá acontecendo. Vários protestos, mas não foi só aqui em Xinjiang, em Xangai, Urunque, não foi só nesses lugares, não. Aqui tem mais um monte de lugares aqui. Aqui foi em Beijing, em Pequim, né? O pessoal quebrando ali as coisas, quebrando as contenções de quarentena, né? Da contra a Covid. E é realmente uma revolta ali, gritando palavras de ordem também. Aqui em Wuhan, a cidade onde começou essa pandemia toda, também estão quebrando, estão quebrando todos os isolamentos que o pessoal fez pra questão de pandemia, quebrando tudo aqui. Também protestando lá em Wuhan contra isso. Aqui em Guangzhou, que também estão, olha só, com violência, quebrando tudo lá, as contenções pra Covid e coisa e tal. Guangzhou é onde é a fábrica da Foxconn, ali próximo, né? E, inclusive, é lá que eles estão construindo uma mega prisão pra isolamento de pessoas doentes e coisa e tal. Segundo eles estão dizendo aqui, uma cidade pra manter 87 mil pessoas em quarentena lá na região, né? Ou seja, é uma coisa realmente absurda. O regime chinês saiu completamente de controle. A população tá protestando. Já tem gente falando, comparando isso com a Praça da Paz Celestial. Vocês sabem, a Praça da Paz Celestial foi a última grande revolta do povo chinês, que muita gente chegou a pensar que iria ser a queda do regime comunista chinês lá em 89. Naquela época, vários regimes comunistas do mundo todo estavam realmente mal das pernas e vários caíram por essa época. A União Soviética caiu em 91, a Alemanha Socialista caiu, foi em 89 mesmo, que foi a queda do muro de Berlim. Então, a Alemanha caiu em 89, vários países ali, República Tcheca, Hungria, aqueles países todos ali da Cortina de Ferro deixaram de ser comunistas por essa época. E a China tava arriscando também, caiu o comunismo lá, foi o grande protesto da Praça da Paz Celestial, que lá na China é até proibido se falar hoje. Mas tem gente já comparando esses protestos a isso, porque são protestos que tem em várias cidades da China, em várias universidades também. Tem uma coisa aqui que era de universidade, eu não sei se eu guardei aqui pra vocês, mas é uma universidade onde estavam os alunos falando contra justamente essas coisas, pedindo democracia, pedindo liberdade de expressão, pedindo direito de voto, pedindo, enfim, pedindo o fim do regime comunista chinês numa universidade lá na China. E isso é uma coisa que vocês sabem, pra esse pessoal aí é muito arriscado, que a gente vai ver agora, muito provavelmente vai ser uma repressão violenta contra esse pessoal aí. Veja, eu não sei se o Xi Jinping vai cair, se o Partido Comunista Chinês vai cair dessa vez, mas me parece que a revolta é muito grande. E como eu falei, a revolta é principalmente pela política de Covid-0 e pela economia também. A economia faz muita diferença. Por que a gente não viu nenhum grande protesto econômico na China desde a Praça da Paz Celestial? Ah, por conta da violência. Na Praça da Paz Celestial, vocês sabem, morreram milhares de chineses lá, fuzilados pelo exército chinês. Foi uma coisa terrível, pra quem não lembra. Esse cartoon aqui, se você não pegou a referência, é uma referência aos tanques, né, que estavam indo pra Praça da Paz Celestial. E aí teve um rapaz que parou na frente dos tanques e coisa e tal. É bem interessante essa história. Ele parou uma coluna de tanques e coisa e tal. E aqui, da mesma forma, estão falando pra parar os mocinhos lá da Covid, os homens de branco lá da Covid, lá na China, né. Mas, de novo, isso, assim, essas coisas todas estão acontecendo porque já vem uma coisa econômica muito ruim. Depois da Praça da Paz Celestial é que as políticas econômicas do Deng Xiaoping começaram a fazer efeito e a China começou a crescer. E aí você cai naquele negócio, se o país tá crescendo, se a economia tá bem, o pessoal releva esse negócio de governo centralizador, censura, o pessoal deixa pra lá. Se o país tá indo bem, ninguém se importa muito com isso. Você tá indo bem, você sente que a sua vida tá melhorando e coisa e tal. E a China veio nesse crescente econômico justamente por quê? Porque abandonou o grosso do comunismo, passou a tratar a economia de livre mercado. O governo continuou autoritário, mas a economia ficou mais livre. Foi o que permitiu a China crescer desde então até 2015, 2016. Só que, como todo crescimento, uma hora ele chega num limite. Principalmente porque, como teve muita ainda interferência do Estado, você começou a ter aquelas cidades inteiras construídas pra ninguém e coisa e tal. E aí a economia já não está indo tão bem lá na China. E aí que as pessoas começam a ficar mais insatisfeitas, né. O pessoal acha que o povo não protesta na China por causa da violência do governo? Não, violência nunca resolveu problema nenhum nesses termos. O que resolve é a prosperidade. É por isso que os chineses ficaram tanto tempo calados, ou quietos. E agora isso parece estar chegando ao fim, né. Esse vídeo aqui do Serpentes e do Laoi86 é muito bacana. Eles soltaram isso hoje cedo. Tem bastante informações aqui e eles têm uma experiência da China, eles sabem a China. E eles estão falando que eles nunca viram coisa como o que está acontecendo agora por lá. Que realmente é um padrão totalmente diferente. Um novo nível de revolta da população contra o governo chinês por lá, né. Então realmente é impressionante esse tipo de coisa. Esse cara aqui que eles estavam falando aqui, ó. Olha, esse rapaz aqui estava gritando coisa e tal contra o governo. Me dê liberdade ou me dê a morte e coisa e tal. Olha a Copa do Mundo, todo mundo à vontade lá, ninguém usando máscara. Todo mundo já teve Covid e ele está ali naquele estádio. As pessoas todas que estão lá já tiveram Covid e ninguém morreu, ninguém acabou. Continuam seguindo a vida do mesmo jeito e coisa e tal. Repara a revolta do cara, né. E aí, normalmente quando acontece isso na China, sempre tem uma pessoa ou outra que se revolta contra o governo. A pessoa é presa e a população não faz nada, porque ninguém quer se envolver, ninguém quer também ir pra lá, né. O que aconteceu foi que pegaram o cara, iam prender ele e a população se revoltou contra os policiais. Porque acho que o cara está certo, né. E os policiais acabaram liberando o cara ali e a população comemorando aqui, o pessoal que estava ali comemorando e coisa e tal. Olha lá, ele foi solto depois e as pessoas comemorando, né. Ou seja, está ficando um negócio realmente estranho ali. Será que a gente está perto de ver uma nova Praça da Paz Celestial? Olha, eu espero que se acontecer isso, o resultado desse protesto seja diferente do anterior, né. O anterior, vocês sabem, o Partido Comunista Chinês fuzilou todo mundo. Mas o anterior era só em Pequim, era só na Praça da Paz Celestial. Esse agora, espalhado pela China toda, como é que o governo vai fazer pra fuzilar esse pessoal todo? É mais complicado. A informação descentralizada está deixando a coisa mais difícil de ser lidada, né. Eu espero que sim, que seja um protesto grande e que o Xi Jinping acabe caindo. Ia ser muito bom isso pra China no longo prazo. Mas vamos acompanhar, não é algo fácil de acontecer, não. O mais provável é mais repressão violenta, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.